Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, na hora que estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o BMW M4, com seu motor 6 cilindros em linha, 3 litros e 24 óvulas biturbo, da família S65, que gera 56.1 kgfm a 1.800 rpms e vai até 5.500 rpms e 431 cv a 7.500 rpms e vai até a 6.500 rpms e vai até 7.300 rpms, desculpa aqui engasgo. Câmbio manual automatizado do 1.5 com 7 marchas. A pista é mudar, Índia. Olha a rapiada! O motor 6 cilindros em linha, da família S55, a versão modificada da N55. Tem bloco, cabeçal de alumínio, bupo comando de válvula variável cabeçal adicionado por corrente metálica, corretores variáveis, biturbo, biturbo, intercooler, injeção direta. Olha a rapiada! A plataforma dele é chamada de S82, que na verdade os M agora são códigos independentes. O série 4 é F32, o série 3 é F30 e o X3 atual é F20. Então, vamos... Esse é um 82, F82, só vez o derivado do F32, só vez o derivado do F20 e do F30 e F20. Agora a nossa dúvida, básica daqui, será que ele bateu, a Ferrari que ele sonha? O Camaro, o BMW da 2003 ETS, o Spy, o C8, o Corvette 606, o Mercedes C63 MG, a Ferrari FF, os automático dosabledos da Gatle? É uma vez em werden,開ce ogil são de mão no M5? Ou vencer o M5? Do M5 pra cima não vai passar. Eu acredito que dá a Ferrari em Califórnia, senão vai ficar pra trás também. Esse inclinux biturbo é o mundo da massa! Porra, viada! É o mundo da massa! Cata e iluminada pra vocês! Vamos ver se ela tem o desempenho iluminado na categoria performance também, aliás teto de fibra de carbono até, que ajuda a diminuir o peso, uma herança dos antigos M3, ó arrabiado. Lembrando que o M3 de TS-V8 esteve aqui, então vamos ver. O que eu quero gostei? Eu não sabia que a gente era meio esportada, eu hoje já estou acostumado com a gente, eu acho bonito. Quatro cães de escape, aliás, pressão de referência na dianteira e multilíquia na traseira, que eu deixo bem equilibrado, aliás, aqui é a TV performance, atualmente categoria da Hotchats porque a Sport e a Hotchats acabaram, acabaram os caras, né? Vamos ver no que deu. Olha a rabiada, oh, aqui ele teve que cuidar. Bom, agora o seis cilindros biturbo mostrando seu poder, né? Bom, galera. Vamos para a volta rápida, em visão externa. Bom, galera, agora volta rápida com o BMW M4, botando seus seis cilindros em linha, três litros e vinte e quatro válvulas biturbo, seus 56.1 de torque, seus 431 cavalos na pista e o seu câmbio no automatizado do primeiro ágeo com sete marchas, e sua tração traseira e seu motor dianteiro. Será que ele bateu o BMW M5? Será que bateu o irmão, né? Irmão maior? Será que ele bateu os Aston Martin? Ficou no meio dos Aston Martin com o Guiz de Zagato? Atrás do Aston Martin na frente do Ferrari FF? Bateu o Mercedes-Benz C63 MG Black Series, Corvette Zezar Meia, Spike C8 Teleron, o M3 GTS V8, que é seu ancestral, entre aspas, ancestral, não diretamente nessa versão, porque tem o M4 GTS, mas não tem no jogo, e nem o M3 convencional, V8, né? M3 antigo. Bateu o Camaros L1, a Ferrari California? Ou o Decepcionou ficando atrás deles? Ou surpreendeu? Bom, só resta a volta rápido pra ver. Vamo lá. Ó, arrabiada! O peso dela é 1497 kg. E aí, o 6 cilindros biturbo aqui, o 6 cilindros biturbo aqui, o 6 cilindros biturbo aqui ronca melhor que o 6 cilindros. o 6 cilindros biturbo aqui, ó o sonho da BMW, saiu um pouco decepcionado assim, um pouquinho. Mas, melhor que o GT, mas mesmo assim não é um ronco do 7mm aspirado de antigamente, ou com o V8, o Aplode, então, é um ronco mono com cara desse porte. Bom, tempo de volta, 1 minuto, 5 segundos e 297 milésimos. Ou seja, ficou atrás da Ferrari Califórnia Que eu achei que não ficaria atrás E na frente do Alfa Romeo 4C Ou seja, ficou bem atrás do M3 GTS Bom galera, é isso Se gostou do vídeo, dê aquele like básico E até a próxima, tchau